e junta homocinética da chevrolet s10 e eles e veja só furou a coifa e folgou a peça e aqui na bancada aqui não vai dar para ver mas no veículo durante o vídeo vocês vão ver o barulho que tava bem barulhento e aí furou a coifa joga a graxa fora entra a água terra estraga a peça beleza portanto a gente precisa fazer essa troca da semi-eixo da S10 e essa aqui ela é escrito nosso de Santa Catarina veio pescar aqui no Mato Grosso passou aqui para trocar o óleo a gente viu esse semi-eixo estourado assim já que é escrito de fora obviamente será um vídeo de sabadão portanto acompanha mais detalhes deste vídeo com um pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico Mig após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala o Netão falamos direto da H2 mecânica 4x4 e vamos começar agora olha quem chegou ele mesmo apresentador Mig vamos gravar um vídeo de sabadão sabe porquê uma caminhonete duas caminhonetes de inscritos aqui duas caminhonetes de inscritos sim duas são duas S10 então olha aí vídeo de sabadão pessoal de Santa Catarina veio pescar aqui no Mato Grosso e vieram mexer nas caminhonetes aí beleza guerreiros vamos lá vocês querem ver são essas duas S10 certamente que sim nesta S10 suficitamente prateada temos a dupla chocolatinho do BDA milionário e muso cadê cadê eu estava aqui fazendo aqui agora que ele tá lento aqui do protocolo água onde que tava ali ó limpando aqui que eu vi aqui né esse é melhor já trocou o fio de combustível certo tô com fio de combustível aí tava dando aquele talento aqui com a com o limpa contato com a estupa ou não foi muso foi aqui ó ó ó aqui ó tava com esse paninho aqui ó limpa contato dando aquele talento aí vai fazer uma troca de óleo e filtro, certo? No que a gente levantou o carbo daquela geral, olha o que descobrimos aqui, guerreiros. Olha aí. Coifa furada aqui. Coifa furada e bem seca aqui, hein? Milionário, aqui é o semieixo esse aí. Tá com folga já, né? E o semieixo estragou. O semieixo estragou aqui. E claro, dando aquela regulada no freio. Dando aquela regulada no freio aqui. Tá filé, né? Milionário. Antes de regular o freio, guerreiros, você vê a lona por aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Baixadinha no carro. Olha lá. Tá vendo? Novinha lá. Tá rodando aí a campanha e o que tá parado é a sapata. Você confere a espessura aqui no espelho. Tá ok? Aí você regula lá em cima. Quando não dá, a gente tira a roda, né? Mas como essa aqui dá pra ver que é novinha, a gente não precisa tirar a roda pra ver. Beleza, milionário. Vocês estão vendo, guerreiros? Então, o caminete está aí, ó. Esse pessoal é de Santa Catarina, guerreiros. Sim, em Santa Catarina. Estão aqui, ó. Com essa aqui e estão com essa outra aqui. E na outra, ele mesmo. O menino chinês. Tá vendo aí, menino chinês? Trocando a lâmpada aqui, esse menino chinês é o cara, né? Olha aí, guerreiros. E aqui a dupla, chocolate do BDA. Qualificação muito alta, né? Então, guerreiros, agora vamos fazendo essa parte de baixo da revisão, certo? Fazendo a parte de baixo da revisão. Dando aquele confere geral na caminete aqui. Aí, tirando esse... Essa moço net aqui, ó. Que só estragou sem mexe. Porque furou a moço net, o resto tá ok. Beleza? O resto tá ok. Né, milionário? Ih, tá filé. Os olhos, olhei, tá tudo filé. Tudo filé já? Já olhou? Show de bola, hein, guerreiros. Então, isso aqui temos um S10. Isso aqui acho que é um LTZ. E essa aqui é aquela... Uma câmbio automático e uma câmbio manual. Vamos pescar aqui no Mato Grosso, aqui, ó. Sei, ó. Automática. Cinza. Show de bola, hein? Incrivelmente cinza. Incrivelmente cinza. Olha só. Show de bola, né? Já vamos tirar aqui o pneu fora. Pra fazer essa... Tirar o pneu fora e pra tirar o semi. Como vocês perceberam, eu estou com a voz rouca, né, guerreiros? Novamente, esse final de semana, hoje é segunda-feira. No sábado, principalmente, tive uma crise de garganta, daquelas de... Tá dor no corpo, febre. Nossa, nem tem vídeo no sábado à noite. Então, essa semana aqui não tá programado o vídeo. Vou ter que... Hoje, ver se eu consigo programar vídeo hoje. Chegou o pessoal de Santa Catarina aí. Não podemos... Não podemos não gravar um vídeo como esse, não é mesmo? Então, a gente já vai gravar o vídeo aqui. E já vamos... Já vamos... Vamos deixar no jeito aqui pro próximo sábado. Show de bola? Show de bola. E claro, minha avó, vocês também querem estar mais rouca. Está mais sexy. Beleza, guerreiros? Mais show de bola. O show não pode parar. Beleza? O show não pode parar. Vamos continuar ali, garrado na orida dessas ideias aí. Muito bem, guerreiros. Reboção do pneu aqui para a retirada do semi-eixo. E olha que eu tô olhando, guerreiros. Como é que é diferente a geografia, né? Olha só como que a cor do barro lá do sul é diferente aqui do Mato Grosso. Aqui é aquele barrão. Cinza, né? Cinza não. Alaranjado, né? As caminete chegam com aquela cor alaranjada tradicional que vocês já viram. E essa do sul aqui, ó. Essa cor mais cinza. Né? Cada região do Brasil com as suas características, né? Interessante. Eu lembro quando a garbosa chegou, comprei em Santa Catarina, era dessa cor assim, ó. Aí, com poucos meses aqui, ela já ficou, ela já ficou laranjada, já. Interessante, né? Interessante, guerreiros. Então, olha aí, ó. Vamos remover aqui. Já tira uma porca fora. Tirar ali fora o semi-eixo para trocar ele. E fazer aquele protocolo, olha aí no motor aí. Olha, filtro e tudo. Beleza, guerreiros? É isso aí. Muito bem, guerreiros. Começamos agora aqui na parte de cima da revisão, ó. Tiramos o filtro de ar fora. Vamos higienizar esse alojamento aqui. Está aqui o Messias desmontando ali, tirando o sensor, está vendo? Para lavar. Olha lá, guerreiras. Certo? E olha o filtro de ar dela, guerreiras. Olha só como está esse filtro de ar. Nossa. Troquemos. Vamos trocar ele. Está bem na hora de trocar. Na hora exata de trocar. Beleza? Olha aqui, ó. O apresentador. Eu vendi um boné para mim. Como é que é? Explica isso. Você vendeu para você? Eu vendi um boné para mim, ó. Um novo. Você vendeu para você mesmo? Sim, ó. Quanto você pagou no boné? Você lembra? É. 85 reais. Eu tenho 25 reais e eu... Tinha 55 reais e deu para comprar. Beleza, guerreiros. Então é isso aí. Vocês lembram? Minha voz está um pouco rouca, mas não dá nada não, né? Vamos lá, então. Muito bem, guerreiros. A gente está trocando o femejo. O respiro está bem aqui assim, ó. Bem próximo da bateria ali. O respiro... Aquele original, né? Deixa eu ver se consigo ver ele aqui. Vou mostrar para vocês. Aquele aqui, ó. Esse aqui é ele, ó. Essa mangueira aqui, ó. Está para cima, certinho, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o baiaque aí. Aqui a gente trocou o semi-eixo, certo? Trocou o retentor do lateral e o rolamento. Você trocou o rolamento de agulha também? Não, só o retentor. Só o retentor, né? Aí, guerreiros, trocou só o retentor mesmo. Trocou o retentor e o... E o semi-eixo. Vamos colocar o olho novo. O olho estava preto, mas não tinha água, mas está queimado. Vamos colocar o respiro aí. Respiro baiaque, beleza? É isso aí. Muito bem, guerreiros. Olha aqui. O famoso respiro do diferencial dianteiro da S10. Esse aqui, ó. Olha aí. Esse aqui, ó. Certo? E curtinho. A gente vai fazer o quê? Vamos instalar aquele nosso mais comprido. Olha a mangueira passando aí, ó. Olha ela aí. Vamos colocar lá no alto. Já com o respiro do Valmet. Aqui já está pronto, ó. Serviço terminado. Você mexe no lugar. Retentor lateral. Vai colocar o óleo do diferencial dianteiro aí. E vamos colocar o respiro. E aqui está ele mesmo com o pãozão na mão aí, ó. É um pãozão grande para matar o fome. Então é isso aí. Come o espãozão aí. Beleza, guerreiros? Então a gente vai tirar isso aqui, ó. Será que entrou água dentro? Olha lá. Olha o vestido de água aí dentro da mangueira. Vocês estão vendo? Ó. Entra mesmo, guerreiros. Água e sujeira. Olha aí. Olha lá. Portanto, guerreiros, tem que fazer essa troca aí, beleza? Show de bola. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não é isso? Gente, eu estou com essa railugues aqui de cliente aqui, ó. Ele falou, né? Não passou nem metro. Se vira aí e descobre por que essa caminhada não passou nem metro. Aí eu fui descobrir por que ela não passou nem metro, né? Aí me pediram a lista, arrumar a cinta do cardan, lanterna traseira, colocar mais pra trás. Voltou lá. Agora passa, agora passa. Agora falaram assim que isso aqui tá errado, ó. O gancho de amarrar carga tá errado. Tá errado esse gancho de amarrar carga aqui, ó. Falei, mas o que que tem? E não falaram nada. Aí eu vim aqui no amigo nosso que investe carroceria e perguntava pra ele. Rapaz, vocês acreditam que mudou o ganchinho de amarrar carga? Vocês acreditam nisso? Vou colocar o caminhão zero aqui, ó. Caminhão zero, vou colocar a carroceria aí, ó. Vocês acreditam que o ganchinho ali de baixo mudou? É, minha amiga. Coisas do Brasil, né? Qual é que essa burocracia agora, guerreiros? A exigência é essa aqui, ó. Esse é o modelo agora. Esse aqui é o modelo. Tá vendo a diferença? Tem que ser um ganchinho e uma argola. Ou as argolas, enfim. Vocês estão vendo aqui? Olha lá. E aí, eu vim aqui pra ele fazer essas argolas e colocar lá naquela caminhonete, aquela Hilux lá. É brincadeira, ó. Também vai meter uma carruçelha nova aí, ó. Caminhão zero. Gente, só a verdade. O Brasil tem umas coisas que não tem explicação, né? Não tem explicação? Aquilo ali, o que que muda aquilo ali, hein? O que que será que vai mudar aquela? Mas, enfim. Então, senhores que tem caminhonete de caminhonete de madeira, saibam que a lei agora tem que ter argola e não gancho ali. Onde, no acorador de carga ali, onde você amarra a caminhonete tem que ser argola e não gancho, beleza? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Por essa vocês não esperavam, né? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Vocês se lembram de uma bandeirantes que eu falei que foi pago 115 mil? 117 mil reais nela? O 99? Cinza? Então, olha ela aqui, ó. Viu nos visitar hoje ela aí, ó. Esta bandeirantes aqui, olha o pneuzão dela. Olha só que style. Essa caminhonete aqui foi pago 115, menos de 120 mil reais nela. Olha só. Ano 2000 eu falei 99, né? Deixa eu ligar o... Deixa eu ligar o flash. Espera lá. Aí. Ano 2000, certo? Tem até plaquetinha aqui ainda. Ar-condicionado. Sensacional, né, Guilherme? Então, olha só. Essa bandeirantes aqui, ó, foi pago cento e... E algum... Quanto que foi, garuchão? 115, 117? Ele... 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 Você tá vendo aqui, ó? Olha só a caminhonete inteirosa. Interassa. E aí os pneuzão floresta. 117, foi? 115. 115? 115 mil reais. 115 mil reais pagaram essa bandeirantes aqui. Olha aí, eu falei cinza. Eu lembro o que eu falei? Então, essa aqui. Eu falei 99, não. É dois mil. 115 mil reais, guerreiros. Aquilo que eu disse pra vocês. Então, também... Trava, alarme. Trava, alarme, plaqueta. Olha só. A caminhonete inteira. Marcando aqui no odômetro 18.422. Claro que você já zerou alguns vídeos, né? Mas já precisa ser 18 mil mesmo? Já sei. Vocês querem ver o motor, né? Netão, se eu não mostrar o motor, Netão, Eu vou ficar com a régua de você, Netão. Tá bom. Vamos mostrar o motor. Vamos mostrar o motor. Vamos ver o motor. Olha aí, guerreiros. Já tá alguns 19.422. Desde aquele dia que tá andando aqui, Já ficou laranjada. Eu conheço as caminhonetes de 19.422. Porque são todas laranjadas. Beleza, guerreiros? Olha só. Tá inteira. Não tem trinca no chassi? Não acredito. Vou até olhar isso aqui. Vou ver se é. Aí, guerreiros. Não tem trinca no chassi, só. Olha só. Impressionante, hein? Melhorou, né? Melhorou, né, guerreiros? Tava com o flash. Vou mostrar o motor de novo agora. Aí, agora ficou bom, né? Aí, guerreiros. 115 mil reais Foi vendida ela. Essa caminhonete aqui, ó. E vocês viram aqui? Não tem trinca no chassi. Olha só. Aqui na frente, ó. Olha só, guerreiro. Tá originalzinho, chassi. Olha aqui. Inteiro, hein? Inteiro, guerreiros. Dando dois mil. Sensacional, né? Sensacional. Gostei aqui do Puxador da tampa aqui. É o moderno, ó. Bem moderno. Importado do Japão. Então é isso, guerreiros. Vídeo de sabadão tem que ser sujidão. Queria mostrar pra vocês aí a Bandeirantes que foi pago 115 mil. Olha só. A parte dos chassis aqui atrás. Nossa. Impressionante, hein? Todo mundo sabe que chassis tem essa bandeirantes trinca chassis, né? Mas essa aqui original. Nota 10, hein? Nota 10. Como diz pegou o respiro aqui, olha lá. Tá lá embaixo. Pra cedeira de ferro, né, Messias? Sim. A cadeira é metálica. Vamos prender lá atrás, ó. Olha lá. Esse original, não tem jeito. Ele entra água mesmo, entra terra. Vocês viram ali? O óleo tava bem queimado nesse diferencial dianteiro. Foi trocado já, né? Beleza, guerreiro? Então tá aí, ó. Feita a troca de óleo, filtros. Colocou o respiro. Olha lá. Do Valmet. Olha que beleza. Olha aí, do Valmetão. Braçadeira. E serviço terminando. Deixa eu ver se eu tô com o da S10. Tô com o do S10. Beleza, guerreiros? Gostaram desse, desse, desse serviço aí? Nota 10. Nossa, Santa Catarina. Veio pescar aqui. Estão com a turma, guerreiros. Olha lá. Olha a turma. Estão com a turma ali. E aí? Vieram fazer o serviço aqui. Falaram, vamos botar. Olha aí vocês. Legal, né? Aproveita esse, o incêndio, que você gosta de pescar, vem com esse aqui, essa região aqui que tem pescaria. Olha quem tá me puxando aqui. Ele mesmo. Apresentador, que lindo. Vamos ver o seguinte, agora, nós vamos mostrar pra vocês o status da, da Shiberg. Não, faz o seguinte, lembra aquela bandeirantes verde? Verde, agora é verde. Lembra aquele chassi da bandeirantes que a gente fez o vídeo? Esse vídeo aqui, ó. Aponta aí pra cima aí. Aponta pra cima, esse vídeo aqui. Conta certo. Ah, esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo, tem uma revisão do chassi de bandeirantes. Lembra? Então, confere aí como é que ela tá hoje. Vídeo de sabadão, tem que ser a surtidão. Aí, guerreiros. Sabe aquele chassi que a gente fez, esse último chassi que a gente fez aí, que ficou pronto? Esse vídeo aqui, ó. Então, olha a caminhonete aí. Eu falei pro cliente, assim que você colocar a cabine, você vem, e coloca, traz aqui pra gente sangrar o freio, sangrar o sistema de radiador, sangrar a direção hidráulica, dar partida, enfim, terminar a caminhonete. E aí, a gente acabou descobrindo, nesse serviço, que estragaram o bocal do tanque, lá na desmontagem da caminhonete. Estragaram não, tava ruim, não vou estragaram. Que palavra feia, né, cara? A caminhonete tá reformando. Não estragaram. Descobrimos a necessidade de trocar uma mangueira aqui do tanque, certo? Pra gente estar lá aí no lugar. Descobrimos a necessidade da, desse lindo mestre de embreagem. Não tá dando embreagem, ó, tá com o índio novo, então tá dando embreagem. E descobrimos, é... Mais algumas coisinhas, beleza, Guilherme? E aí? O milionário já tá trabalhando ali. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não é eu, pessoal. Essa vida não sou eu, mano. retomando o raciocínio. Aí, guerreiros. Vocês estão vendo alguma coisa estranha? Olha, olha, o que que tá estranho aqui, guerreiros? O que que você tá achando que tá estranho? O que que tá estranho? Se você falou a seta, você acertou? Essa seta, você tem que virar ela assim, ó. Olha essa diferença aqui, no pé dela. Você vira, pra ele tirar a diferença do paralama. Que aí, ela fica... Se você colocar ela viradinha, ela fica certinho. Então, o rapaz se montou, montou errado a seta, ó. Essa, é só virar ela. Ou trocar de lado. Ou você só virar de frente pra trás, ou troca de lado. Só. Então, eu vou arrumar isso aí também. Pequenos detalhes, né, guerreiros? Pequenos detalhes aqui, na bandeirantes. Gostaram aí da cor que o cliente pintou? Um verde diferenciado. Eu não me lembro de ter sido dessa cor verde aí, não. Talvez ele pintou de um verde diferente. Gostaram do resultado aí? Não foi feito lá naquela oficina do Dodge lá, tá? Que eu fui lá ver o Fusca lá. Não é lá naquela oficina. É em outro lugar. Mas vocês perceberam aquilo que eu falei pra vocês? Aquela oficina do Dodge lá, quantos bandeirantes tinha lá? Se três ou quatro, não é isso? Aqui, mais uma. Ali, outro chassi. Fora os outros que vocês viram a gente fazendo. Ou seja, o pessoal tá investindo em bandeirantes. Bandeirantes tá valorizando mesmo. Então, anota o que eu tô falando. Toyota, Bandeirantes, Raylux, Medeiro e Garboso. Serão caminhonetes que valorizarão demais. O valor de negociação já tá na casa de 100 mil. Já tá normal essas caminhonetes serem negociadas por 100 mil reais. Então, quem tem, preserve e invista. Porque vai valorizar muito. Beleza? Vamos lá, então. Legal, né? Gostou desse verdão aí? Verdão top, né? Portanto, em seguida, assim que ela tá hoje, foi pra parte elétrica. Assim que terminar a parte elétrica, ela volta, de repente, encerrar o serviço dela. Beleza? E agora vamos dar um... Vou ver se eu vou pegar uma entrevista com eles ali, se vocês vão querer falar. E eu coloco mais pra frente. Ou então, em seguida, a gente vai ver o status da Iceberg. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha isso, Guilherme. Enquanto isso, na sala de justiça. Quem deu a salapada? Adivinha. Adivinha quem deu a salapada aqui agora? Você tá pintando, você conseguiu fazer barulho? Pintando o negócio aqui? Escapou aqui, pessoal. Porém que fez isso. Um abraço aí, ó. E aí? 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 Tomando o raciocínio. E eles? Hyundai. Descrito nosso de Campo Grande. Não conseguiu o sapato original, é... Campana original lá, na cidade dele. Campo Grande não, Mato Grosso do Sul. Certo? E aqui, Sinop, a gente providenciou pra ele um jogo de campana original. Hyundai Genuine Parts. Certo, guerreiros? É isso aí. E aí? Ele trocou lá, colocou... Segundo ele, colocou umas três campanas. E não... E não ficou bom. Teve que tirar elas. Aí voltou a original, mas chegou aqui com barulho bem riscado. Mas muito riscado aqui. Isso aí é campana, o que acontece? Eu já falei. Campana você não dá passe, que empena. Certo? Ah, tem um MacGyver aí que dá passe. Não dá. Não fica bom. Tanto é que a outra mecânica também não deu passe. Mas como nós foi o original, colocou alguma marca... Que eu não vou falar exatamente qual é aqui. E aqui, ó. Ó quanto que... Quanto que riscou, tá vendo? Então tá aqui, ó. Menino Chinês. E vai fazer a troca das campanas originais Hyundai, que é a indústria brasileira. Legal, né? Cadê? Colocar em cima da etiqueta, olha aqui. Pô, brincadeira, hein? Colocar em cima da etiqueta da peça. A etiqueta da logística. Mas tá escrito na própria peça. Made in Brazil. E vamos colocar um bardal flexi, claro, né, Guerreiros? Ganhou um boné. Né? Ganhou um boné. Show de bola. E o menino Chinês fez aquele protocolo águia. Lavou as peças. Olha aqui o espelho de roda, como que tá. Fiz aquele talento aqui, né, Guerreiros? Aqui, ó. Que eu vi aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Indústria brasileira. Tô tentando ver quem que é o fabricante. Vamos ver se isso aqui dá pra ver aqui. Ah, dá pra ver aí, ó. Número original 58411 1S100. Made in Brazil. Beleza? Hyundai Genuine Parts. Show de bola, hein, Guerreiros? Agora vamos resolver o problema aí. Tá com ele mesmo, Guerreiros. Filho de dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Olha lá o capricho, Guerreiros. Passa a graxa branca ali, ó. Que ela é adesiva, né? Pra não fazer barulho. Olha, Guerreiros. É muita categoria, né, Guerreiros? Sensacional, hein? Então é isso, ó. Vinte sabadão. Participação aqui dos queridos nossos. De... Lá do Mato Grosso do Sul. Fazendo esse serviço no frente traseiro. Bardal. E aí, Guerreiros? Claro. Tá no chão o veículo, Guerreiros. Antes que o Juninho dê o palpite dele aí. O Juninho vai ensinar da paz nessa campana. Tenho certeza. Tá bom, Juninho? Vou mandar ela pra você, tá? Me dá o endereço. Vou mandar ela pra você brincar com ela aí. E aí, Guerreiros? Não tem vaga no elevador. Graças a Deus, estamos sem vaga no elevador. Olha aí. Certo? Mas tem uma novidade pra contar pra vocês. Em breve. Em breve vocês saberão da novidade. É o quê? Então, em breve, uma novidade boa, hein? Em breve. Vou contar pra vocês. Em breve. Guerreiros, esse aqui é o Tico das Top Car. Um dos primeiros amigos que eu fiz aqui em Sinop. E aí, Guerreiros? Olha que interessante. Nós temos um inscrito nosso, o Fabiano. Ele tá lá na Paraíba. Lá em Pombal, na Paraíba. Pombal, na Paraíba. E ele perguntou, você conhece o Fabiano? Nos comentários, né? Então, você conhece o Tico? Fala pra isso. Fala pra isso. Tico, Tico. Manda um olô, Fabiano aí, Tico. Ei, Fabiano, velho. Tamo junto, Tico. Esse aqui é o netão. Netão da Águia lá, entendeu? Precisou de assistência na sua caminhoneta. Aqui é o lugar. É o netão. Conta com ele. Gente séria. Gente de confiança. É gente nossa, tá? Esse aqui é o assino embaixo. Olha aí. E outra coisa. O pessoal de acessório é aqui. Olha a prova ali, ó. Olha o Finsano ali, ó. Vou mandar deixar aqui com o Tico pra ele botar o surfilmo e uns balangandari pra mim. Então, é assim, guerreiros, beleza? Show de bola. Dá pra acreditar que o Fabiano, seu amigo de infância. Fabiano, meu lado de infância. É que seguiu no canal. Seguidor do netão, do canal do Neto aqui. E comentou com o netão a respeito de nós aqui, né? E nós estamos por aqui, marcando presença. Satisfação, Fabiano. Beleza? Um abraço, Fabiano. Vem com Deus. Dá um alô pro pessoal do Pombal. Pessoal do Pombal. Minha região. Minha terra natal. Quem compartilhar aqui coisa, estamos juntos aqui. É o Tico da Stopcar de Pombal da Paraíba. Um abraço. Fica com Deus. Show de bola, guerreiros. É isso aí, Netão. Isso aí. Netão. Muito bem, guerreiros. Dá uma olhada na fachada da águia aí. Fim de sabadão tem que ser surtidão, né? Redouco uma coisa pra vocês. Se tem algo que tem o poder milagroso de rejuvenescer, isso se chama tinta. Aí você faz o quê? Você dá um talento na fachada. Aí o pessoal olha assim e fala, Netão, mas tá tão bonita, Netão. Por que que você vai mexer? Vamos lá, guerreiros. Primeira coisa, olha só. Eu usei uma tinta aqui que o cara me falou que era boa. E olha aí, perdendo a cor, tá vendo? Olha aí o preto, ficando com um monte de falha. Sempre que eu sempre usei aquilo ali, ó. Coralite, é esmalte coral à base de água. Pronto, comprei a que eu sempre usei e falei pro Sidão aqui, ó. O Sidão, ele é o verdadeiro Leonardo da Vinci, é o Rambran. Ele que pintou aquele Ayrton Senna na minha sala ali e aquela águia bombadinha ali na parede. E ele vai fazer uma paisagem do Ayrton Senna na parede ali, guerreiros. Vai virar ponto turístico de Sinop. Vocês vão ver, aguardem. E aí, guerreiros, vamos rejuvenescer a fachada inteira. Vamos mudar nada, só rejuvenescer. E aí, como eu falei pra vocês, ô Coral, patrocina o canal aí, Coral. Ó, guerreiros, que é uma tinta boa, que dura. É essa aqui, ó. Coralite aqui, ó, Axonobel da Coral, tá vendo? É esmalte à base d'água, madeira e metais. Pega isso aqui e pinta a parede. Netão, não tá escrito parede aí, Netão. Pode pegar. E a lombada é sua também, não esqueça desse detalhe. Vocês vão ver. Vou dar um talento aqui, guerreiros. Vai rejuvenescer e vai ficar nota 10. E sem falar, tem esses detalhezinhos aqui, ó. Ali, aqui no chão, aqui, ali na parede, ó, tá vendo? Aqui, vou fazer um 110 Top Gun aqui. Vou rejuvenescer geralzão, beleza? E uma paisagem ali que tem tudo pra ficar, tem tudo pra ficar, é... Vira ponto turístico quando tiver pronto. Vocês vão ver. Beleza? Então é isso aí, guerreiros, ó. Do... O vermelho, eu fiz todo ele com esmalte à base d'água. Tá novinho. Tá novinho. O outro eu usei uma outra tinta. E não por economia, tá? Foi a mesma tinta que eu passei no portão. Eu deveria ter usado todo esmalte à base d'água. E a vantagem dele ali, ó, que você não precisa de tiner. É só... É só... É base d'água, já diz o nome. Tudo que você faz com ele é na água. Vamos dar uma geral em tudo. Uma mão de tinta em tudo aí. Beleza, guerreiros? Olha, uma Hilux entrando pra fazer serviço. O Cedric fica impossível quando viu Hilux. Né, Cedric? É verdade. O Cedric fica impossível. Se inscreva no canal. Vou resumir em uma palavra, nota 10. Como já é tradição, no vídeo de sabadão, a participação da Hilux, incrivelmente cinzão. E vocês estão vendo o Diagão ali, ele está seguindo quem apareceu, vai dar uma olhada. Escrevei mudinha, Tereza e tal, está de férias, acabou de chegar agora. Guerreiros, você foi lá para Santa Catarina, aí ó, apresentador MIG, ele foi lá para Santa Catarina, Tiago. E olha isso aqui, Guerreiros, pastilha Ferodo, certo? Cerâmica, que a gente está adotando aqui na oficina agora. Tem uma rebarbinha no disco, ó, tem uma rebarbinha aqui, está quente. Uma rebarbinha aqui, Guerreiros, de uns 1 milímetro pelo menos, olha lá, dá para ver aqui pelo vídeo, está vendo aqui, ó. Então você vem aqui, e na espessura da pastilha, aumenta mais um milímetro, ou seja, tem mais do que dois terços de pastilha ainda aí. Após, ele trocou para viajar, após exatamente, deixa eu ver se vai aparecer aqui sem a chave, deixa eu ver se aparece, Guerreiros. Vamos lá, olha lá, 6.000... 6.153 quilômetros. 6.153 quilômetros. O Tiagão acabou de rodar 6.153 quilômetros com essa caminhonete aqui, com a Hilux incrivelmente cinza, versão 2022. Pastilha Ferodo de cerâmica. Segundo ele, bem exigida, gostou. A capacidade dela mesmo, aquecida, manteve o poder de frenagem. Guerreiros, olha que teste sensacional aqui, prático, beleza? A única coisa que, digamos, não aprovou, foi que sujou bastante a roda, está vendo? A poeira da pastilha, que da caixa fala que tem menos poeira, né? Bom, só que o Tiagão falou que teve um antes que sujou bastante. Não estamos na chuva, né? Porque a chuva sempre suja mais, mas a pastilha... Ô, Ferodo, patrocina nós aí. O que vocês acham? Olha o propaganda que eu estou fazendo aqui. Beleza, Guerreiros? Vamos adotar para a Ferodo aqui agora na oficina. Show de bola? Nada melhor que um teste como esse, né? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Guerreiros, aqui na Verdurão, seguindo com a parte de fluidos. Olha aqui, já foi três latinhas, ó. Daquele fluido até, olha aí. Três. Estão fazendo a sangria do sistema de freio, olha aí. Chique show, né, Guerreiros? Ó, bandejas novas no lugar. Que eu nem de freio, já mostrei. Nota dez, né? Aí, ó. Suspensão traseira. Já mostrei o tirante também, né? Os tirantes novos. Verdurão também. Quando o Eduardo pega ela, vai dar uma diferença, Guerreiros. Daquelas. Olha aí. Nota dez, né? Nota dez, Guerreiros. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Mas esse aqui, fala a verdade, Guerreiros. Esse, eu não me lembro de um vídeo de sabadão tão surtido que nem esse, hein? Tem de tudo, Guerreiros. Quase que é um passando o dia na águia. Sensacional, né? Impressionante. Guerreiros, o Verdurão tá aqui. Deixa eu mostrar o status dela. Mostrar o status da iceberg. E aí a gente parte pras perguntas, beleza? Vamos lá, então. Guerreiros, olha só como é que alguns serviços atrasam. Já tava quase tudo pronto aqui. Certo? Suspensão montada. Sangrou feio. Tudo fez tudo. Esse pivô aqui, ó. Eu peguei numa marca CTR coreana. No grande vídeo dela, vocês vão ver o detalhe. Pode colocar. Excelente qualidade. Esse pivô. E no grande vídeo dela vai ter mais informações. Estamos testando. Do nada, o mereja, o retentor lateral diferencial do anteiro. Sozinho. Sozinho. Merejou. Agora vamos ter que pedir essa peça, Guerreiros. Não tava, a vaza tava sequinho. Entendeu? Ó, os dois lados, ó. Os dois lados aqui, ó. Merejou. Fica parado. Ou já estava ressecado. Ficou parado. Enfim, deu problema. As bandejas novas, originais, chegaram. Certo? A pinça, tudo certinho montado aqui. A parte de baixo, acho que eu já tinha mostrado os tirantes traseiros de inferiores, né? Também chegaram. Olha aí, que beleza, Guerreiros. Made in Japan. Então, a... Olha que beleza. Tudo prontinho, Guerreiros. Reta final da Verdurão. Show de bola? E aqui, Guerreiros? Então... Você tá vendo aí, se eu não achar o retentor de marca daquelas que eu falei pra vocês, pra colocar na lateral, vamos ter que pedir o original e esperar aí chegar. Aí, infelizmente, a gente não troca todos os retentores, a gente troca o que eles estão precisando. Mas, enfim, acontece, né, Guerreiros? E olha aqui, o Corolla Garboso. Parece que eu tô vendo alguém dirigindo ele. Quem será que tá aqui dentro, hein? Quem? Quem tá aqui dentro? O Miguel! Beleza, Guerreiros? E ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais um detalhe da SBL. Guerreiros, falando de atraso que a gente não prevê, você acredita que a SBL, o alternador dela, a gente montou, tirou o motor fora, colocou no lugar, foi testar o alternador que foi revisado já, parou de carregar? Tiramos, tivemos que tirar fora o alternador, mandar na autêntrica pra conferir. Beleza? E aqui, Guerreiros, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês, do outro lado ali, ó. Vamos lá, do outro lado. Como é que é, Miguel? Fala aí. Cheiro de carro novo. Cheiro de carro novo? Olha aí o que eu falei pra vocês. Palavra do apresentador, Miguel, hein? Deixa eu mostrar. Agora vocês vão ficar. Agora o pessoal aí vai falar, Netão, me manda, pelo amor de Deus, Netão. A sua Hilux tá quebrada, essa moldurinha aqui? Esse pescocinho aqui, ó. Esse colarzinho aqui, tá com problema? A águia tem a solução. Olha aqui. Olha isso aqui, Guerreiros. Made in Japan. 69751-2030. Holder door lock. Olha aí, Guerreiros. Tava quebrado alguns ali da iceberg, que eu me mandei vim. Chegou aqui, ó. Tem aqui, assim, uma meia dúzia aqui. Uns quatro, cinco tem aqui ainda, ó. Mas é da Zizitop. Se sobrar da Zizitop, eu vejo. Beleza, Guerreiros? Beleza? Sensacional, né? Então, Guerreiros, a iceberg aqui, ó. Vocês estão vendo? Guerreiros, ficou muito bom, cara. Muito bom, Guerreiros. Olha, sensacional. Como estamos na época da poeira, dá uma empoeirada. Certo? Vocês estão aí, tá bem empoeiradinha. Mas tá, a gente vai estar terminando ela aqui. Assim que chegar o alternador, montar, testar e fazer um grande teste com ela aí. de uns milhares de quilômetros, né? Um serviço como esse aí. E aí a gente... E aí a gente... É... Entrega pro Esbitzera. Beleza, Esbitzera? Gostou aí? O colarzinho da trava da porta. Essas vocês não contavam, né, Guerreiros? Sensacional, né? E aí, Guerreiros, mais uma palavra ali que a gente descobriu lá na Verdurão agora. O semestre tá aí, Vídeo? O semestre tá aí? Eles vão lá, nós vamos só precisar do semieixo da caminhonete. O semieixo dela foi descoberto agora. Como é que foi, Vídeo? Você foi desmontar pro carretetor e ele desmontou na sua mão? Guerreiros, olha isso. Olha isso aqui, Guerreiros. Olha só. Esse aqui é o semieixo da Verdurão, certo? O Alex foi tirar pra fazer a troca da coifa. Olha o que a gente descobriu aqui. Olha só. Aí. Todo lixado, ó. Todo lixado. Olha aqui. Olha lá. Meteram solda, lixaram, tentaram consertar, enfim. Aí, Guerreiros, vão ter que providenciar um semieixo pra Verdurão. Vocês estão vendo? Ó, problema aqui, ó. Olha lá. E o Alex descobriu porque ele... Olha o pivô velho no chão aqui da Verdurão. Ele descobriu que foi tirar o semieixo pra trocar a coifa. E agora... Daquele jeito ali. Beleza, Guerreiros? Ainda estão no mesmo semieixo. Olha, eu tenho que... Me fala uma coisa. Foi sem querer, então. Veio de lá esse empurrão. Veio de lá. Veio de lá. Eu tava me arrumando. Você tava te arrumando, então. Você me derrubou de novo. Não, eu tava me arrumando. Vou encostar no carro aqui, ó. Não vou, não preciso, não vou derrubar mais. Vou encostar aqui, ó. Mas eu não vou derrubar. Mas só pra garantir, vai que tá vontade de se derrubar. Não, meu amigo. Não vai que dá vontade. Eu não vou. Vai que dá vontade. Eu não vou derrubar, tudo bem. Ah, Guerreiros, aquele detalhe do protocolo Águia. Tá vendo? Estamos na fase final da Verdurão. E aí, colocando o óleo embaixo, né? Então aqui, ó. Óleo que é manual, é o GL4. E o óleo, você precisa da 90, GL5. Duas bombas novinhas, GL4 tá aqui, GL5 tá ali. Beleza? Pra não ter... Pra não ter problema. Certo? GL4 tá aqui, e o GL5 tá ali, ó. Então, olha a cara dele aqui, olha aí, ó. A cara... Fica me derrubando, querido. A gente fala que é sem querer, hein? A gente fala que tem que querer, hein? Beleza, querido? Pra não misturar. Já falei isso pra vocês, né? Então, a gente tava na fase de abastecimento dos fluidos. Trocamos o... O fluido de freio e tudo. E aí, descobrimos esse semi-eixo aí, Guerreiros. Veja, a gente faz o exame do caminhonete. Olha tudo. Tava beleza, tranquilo. Ainda bem que vazou o retentor que descobriu o semi-eixo como defeito. Tava fechado, fazer o quê? A gente... Enfim, não tem como explicar. A peça tava boa e tava mal montada, beleza? Tem alguém que ainda aparecer no vídeo, mas eu vou... Vamos lá, vem aqui. Vou me encostar aqui, velho. Só pra garantir. Senão eu não apareço. Você vai me derrubar de novo? Não. Então, pronto. Você falou que não, né? Falava de honra? Sim. Então, vou ficar aqui. Vamos ver. Beleza, então... Estátua da Verdurão. Estátua da SBL. Um vidião. Apareceu a Railucos Cinza. Apareceu o carro descrito. Pessoal de Santa Catarina. Esse vídeo foi surtidão, hein? Fazia tempo... Não, eu só tava... Não, eu só tava... Eu só tava me arrumando agora. Eu só tava me arrumando. Não, você falou que não ia mais derrubar, hein? Fazia não, eu só tava me arrumando. E assim nós começamos agora o momento mais inspirado na semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico Mig. Para nós, segue! Aquecimento, testando o som, testando o som, postura, 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 comandante. Como tá gravando já? Vídeo! Vídeo! Começou mais um sabadão e com ele o que é o mecânico Mig e o mecânico Zé. Não! Sim! O momento mais inspirado da semana! Você passa a semana inteira trabalhando, se desgastando, agarrado na orelha. Para sábado de manhã, você sentar na sua pontona favorita e se deleitar conosco. Com o BDA 4x4. Com o vídeo de sábado, o vídeo dos inscritos. É isso aí! E para começar, muito bem, temos a participação dele hoje. Dimas do Godoy! Dimas do Godoy! Dimas do Godoy! O Dimas, vocês sabem que ele é o nosso professor Pardal, né? O Dimas é cientista da NASA. Eu acho que o Dimas, ele é... Olha, vou falar para vocês, viu? Trabalhar na CIA. Olha, lembra o jipinho que a gente andou lá na casa do Dimas? Lembra o que a gente andou lá? Naquele vídeo do jipinho, então. Acho que está pronto. Está na retíssima final. Pintou de laranja. Ficou top demais, hein? Ficou top demais. Olha os vídeos aí. Faz o seguinte. Olha os vídeos do Dimas do Godoy com o jipinho. Olha aí. Olha aí. Olha a gordinha, velho. Vai, pode ir. Vai, pode ir. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Top, né, Guerrero? E aí? E olha essas fotos que ele mandou. Tendo essas plaquetinhas de metal aí. Aí eu fiquei aí para ele. Falei, tipo, essas plaquetinhas que ele mandou fazer é que eu quero botar nas caminhonetes. Porque ele falou de colocar as caminhonetes para marcar que ela foi revitalizada aqui. Caminhonete, revisão brutal vai ganhar. Revisão brutal, não. Revisão brutal, não. Revitalização vai ganhar plaqueta de alumínio? Vou ver isso aí, Guerrilhos. Beleza? Eu achei bastante mais na frente do carro. Olha aí, do jipinho. É autobote. É autobote. Olha a foto aí, ó. É autobote. Beleza, Guerrilhos? É isso aí. E vamos começar os comentários de hoje. Lembre-se, no vídeo de sabadão existem as perguntas da semana, comentários, depoimentos, experiências dos donos com as suas caminhonetes. É o vídeo dos inscritos, beleza? E vim, vamos começar com a turma do Juninho. E o Juninho. E o Menininho. E o Juninho, o Naná. O Naná. E o Naninho. E o Naninho. E o Menininho. Só que lembra que era uma novela, quando a novela ainda tinha alguma coisa interessante? Hoje não. Hoje não. Era um personagem da teletramaturgia brasileira. Pronto. Esse nome novela é muito comédico. Vamos usar um nome mais técnico, quando era de respeito. Um personagem icônico da teletramaturgia brasileira, chamado Nonô Corrêa. Quem lembra dele? Quem lembra? Nonô Corrêa. Vocês lembram dele? Que ele era, ó, mão de vaca? Hoje então, temos o Nonô. Nonô. O Nonô, a dica do Juninho. Na turma do Juninho e do Menininho. O Juninho, o Danzinho. O Danzinho, o Menininho. É tudo, é, são todos na turma do Gerard. Gerard. Olha o que que ele falou. Ele falou assim, ó. Dígio tá caro para ser descartado. Sabe em que vídeo que eu fiz isso? Num shot que eu mostro um tanque de SW4. Contaminado de borra, sujeira, bactéria. Tudo. E o cara fala que o Dígio tá caro. Ô, Nonô. O que que você acha? Você prefere descartar aí alguns litros de óleo diesel? Ou perder bomba e bico? O que que é mais barato? O que que você acha que é mais caro? O Dígio, ali, sei lá, 10, 20 litros de diesel? Ou uma bomba e 4 mil digitou na caminhonete? O que que é mais barato? Hein, Nonô? O Nonô? Minimininho. Juntos com o Nonô. Juntos com o Nonô. Minimininho. Juntos com o Nonô. E aí você ensina a pessoa, faz isso, faz isso. Não. O Nonô, o Juninho, o Naná, o Lanzinho, o Geraldo e o Hipólito falaram que não precisa. Quando a lombada estralar, você liga pra eles e faça um mutirão aí. Faz uma vaquinha, vocês, e paguem o porcento das suas caminhonetes. Tá vendo, guerreiros? E isso, a gente ouve toda hora. Como eu falei pra gente no sábado passado. Gente, fórum de internet. Grupo de WhatsApp. Opinião nos comentários. Dependendo do que você for perguntar. Se você não for perguntar pra uma pessoa que tem um compromisso com a verdade, com a seriedade, você vai estragar a sua caminhonete. Você vai estragar a sua caminhonete. Ou vai deixar estragar. Porque uma pessoa dessa aqui vai falar assim. Não, não. Limpa, coa, boa tarde, beleza? Faz alguma coisa do tipo. Entendeu, beleza? Mas é o nono. Turma do Nanocinho. E agora, nós vamos começar as perguntas. As perguntas. Alfredo Adanabe. Freudeberg é a mesma noque? Sim, Alfredo. Freudeberg é noque. E noque é original Toyota. Certo? E original Mitsubishi também. Algumas caminhonetes asiáticas, japonesas, principalmente, usam noque. Freudeberg é a mesma coisa. Por isso, quando eu falo. E corteco. Olha só. Freudeberg, noque, corteco original. É a mesma fabricante. É a mesma fabricante. Agora, se é o mesmíssimo, eu não sei informar. Certo? Porque, dizem que quando a gente fez alguns cursos de autopeça ao longo da nossa carreira, o que que o pessoal falava? Que a peça genuína, genuíme, a Genuine Pikes, ela foi, passou pelo altíssimo, os altíssimos requisitos das marcas em questão. Toyota, por exemplo. Toyota. E aquela peça que tem uma diferencinha milimétrica de diâmetro, de espessura, alguma coisa, vai para o mercado de poção. Dizem eles. Entendeu? É como aquelas roupas que tem um defeito, uma costura, e a mesma marca lá, certo? E é mais barato que a do defeito, algo do tipo. Noque, nunca tive problema. Nem noque, nem corteco, nem freudeberg. A única vez que eu tive problema com um retetor noque foi no AS10 Flex. Se eu não me engano, aquela geração aí da Pitbull, que não aceitou o noque, teve que ser original. O retetor do volante. O resto, mas freundeberg, noque, noque, noque e original, Toyota, é a mesma fabricante. Mas o Cedric Soares anda impossível. Ele tá assim, Midi, ó. Ele tá assim, ó. Sabe quando ele fica assim, ó. Ele não sabe o que fazer. Um 20 de sabadão, ele fica assim, ó. Fala aí, você gostou da minha boina, comandante? Gostei. Óbvio, aí o camarão, o sargento, Midi, ó. Tá com o boné do sargento, hein, Midi, ó. E com a roupa do soldado ou do deserto? Calma, você quer ser roubado aqui? Você quer me empurrar lá? Cedric Soares. Cedric Soares. Portanto, sua responsabilidade, Netão, vai além do que a gente vê nos vídeos. Que Deus te domine. Amém. Você diz, nossa. Se eu não fosse um comandante brutal, se eu não fosse bruto, acho que eu dava uma suada nos olhos, né? Boa. Exatamente, guerreiros. É por isso que eu falei no começo. Gente, se você ficar vendo comentários do nonô da vida aí na internet, só porque ele achou uma solução. Gente, eu vi um vídeo do cara criticando o olho sintético. Outro vídeo do cara falando pra trocar tucho de cabeçote em casa. Não levar no mecânico, não precisa trocar balancinho. Um maluco. Aí eu falo, em vez de você economizar trocando balancinho em casa, por que você não trocou essa corredentada antes? Não era mais barato o carro corredentado? Então, gente. E aí a gente tenta ter essa responsabilidade entendendo que quando você vai pra internet, quando você põe a cara tapa, tem que aguentar. Entendeu? Você tá bancando, agora tem que aguentar. Não é play, querido. Isso que a gente mostra nos vídeos não é blefe. É sério, real. Graças a Deus, amém? Ué, você não vai fazer propaganda dos produtos? Guerreiros, olha o que chegou pra nós essa semana. Basal B12 Plus. Pra linha gasolina. Aí, ó. Moto. Vans e carros rápidos, beleza? E aqui, o B12 Premium que a gente já usava. Vai lá. Eu já usava, ó. Barato. Bom. Ó. Pra caminhão. 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 Isso. Vans e vans. Vans e vans. Bebe, então tá os dois aqui, ó. E a gente ganhou. Gasolina disso, beleza? Ó. Valeu, Cedric. Moto. Vai. Cleveson Biddle. Parabéns, Netão. Fantásticas essas revitalizações. Hashtag Pergunte ao Mecano Netão. Cleveson, agora é hashtag Socorro Netão, beleza? Tem um amudeiro garboso também e coloquei o radiador da Mastercura. Como tem um mostrador de tal temperatura, vi que agora a temperatura não passa de 65 graus no trânsito urbano pesado. E na estrada fica em torno de 50. O motor precisa de uma temperatura ideal pra trabalhar. Vou dar assim, não é ruim? Acredito que nem deve estar abrindo a válvula temostática. O que você acha, então? Ô, Cleveson. Se eu sou a... A sua caminete tem válvulas? Você tem certeza que ela tem válvulas? Porque... O motor, eu tô achando que tá sem válvulas. Ou ela tá travada aberta. Se ela tiver com válvulas, pode ter travada aberta. Sabe por quê? Porque independente do radiador ser de alumínio ou não, a válvula termostática retém a água dentro do bloco do motor. Certo? Ela retém ali. O radiador ser de alumínio ou não, o motor vai alcançar a temperatura ideal do trabalho. Independente do radiador. O radiador de alumínio ou articula, ele tem uma... Um upgrade. Ele tem um... Ele tem alta performance para resfiamento. Mas o que mantém a temperatura ideal do motor é uma válvula termostática trabalhando de maneira correta. Entendeu? Você já viu a gente dar partida em motor sem radiador? Quem já viu na internet? A gente fazia isso. Lá na Toyota, quando a gente montava o motor para mandar para o interior, a gente montou lá uma bancada para dar partida. Só com água no bloco. Só água no bloco. Sem radiador ou nada. Só fizemos uma tubulação assim, com água no bloco. E dava partida ali, monitorando com a pistola digital, chegar a 50 graus desligava, né? Que ia partida ali. Rapidinho. Tentava partida. Aí nós colocamos um tambor e aí fizemos tipo um sistema de arrefecimento avulso. Então, Cleverson, o problema do só que a manete chegar nessa temperatura, na verdade, é falta da válvula ou ela travou aberta. Porque o motor, independente do radiador que esteja lá, ele vai chegar na temperatura. Quando o radiador está ruim, o que acontece com a aquecimento aqui? Aí funciona assim. O motor está aqui. A válvula da garbosa é 77 graus, ela abre, não é isso? Então, deu 77 graus, ela vai para o radiador. O radiador está ruim. Entupido. Não circula direito e tal. A água do radiador já está com 77 graus. Ela volta para o bloco. Chega no bloco e não está fria. O bloco mantém superaquecido. Aí deu uma esfriadinha e a válvula tranca. Deu um pouco e mandou de novo lá no motor. Já saiu de 77, já saiu com uns 80 graus. O radiador não está conseguindo vencer, resfriar essa água. Ela manda para o bloco com 80. Aí um pouco começa a aquecer. Porque o radiador está com defeito. Um radiador bom, você tem certeza que a água que vai entrar no bloco vai estar na temperatura correta. Entendeu? O que faz a válvula abrir é quando chega a 77 graus. Independente do radiador. Quando está sem válvula, aí sim. Aí ele fica circulando incessantemente e talvez nunca chega com a temperatura ideal. Entendeu? Então ou se o seu carro está sem válvula ou está com a válvula travada aberta. Não seria o radiador que vai fazer ela trabalhar fria. Por outro lado, é preferível frio do que quente. Se fosse para você escolher, fique fria. Se fosse para escolher, o certo é a temperatura ideal. Viu, Nono? Viu, Juninho? Mas... Viu, Menininho? Viu? Viu, Geral? Mas... Viu, Geral? Se fosse para escolher, que seja fria. Danilo Monte. Tem um amigo que colocou a colmeia do radiador do Mercedes-Benz 608 e a embreagem viscosa da Triton. Acabou o problema de fervura. Falando do nosso queridíssimo motor 4D-56 de uma adresa quadradinha. Guerreiros, existem diversas fórmulas, kit gelos, radiadores a bolso, peças de outros veículos que tiram o superaquecimento dessa camionete 4D-56. Eu, particularmente, prefiro não participar desse tipo de situação. Eu prefiro não comprar um carro como esse. Como eu falei para vocês, nós temos um vídeo do motor 4D-56 aqui e lá eu comento certinho qual que é o problema desse motor. Por que ele tem essa fome de mal dele? Entendeu? Vocês vão entender no vídeo uma partida do Sport Prata em breve no canal. Sensacional o vídeo, hein? Começou com... 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 Com o agendamento para mexer no bico. No dia seguinte, deu o agendamento. A gente não chegou a mexer no caminete. A caminete estourou a mangueira. Volta para cá, a gente arruma a mangueira, os bicos estão ruins, arruma os bicos, vai dar a partida, ela está borbulhando. Aí eu te pergunto, Guerreiros estourou a mangueira. Se a gente tivesse feito o serviço dos bicos não agendado, se a gente tivesse feito o serviço, essa mangueira se torna o dia seguinte. O cliente ia acreditar que não era com a gente? Hã? Fala nos comentários. Então, não, não fala não. Espero o vídeo dessa... Dessa... Pajeira Sport, fala lá. Eu prefiro não me envolver. Eu... Eu falo para vocês. A Mitsubishi, infelizmente, ela pisou na bola com esse motor 456 e insistiu muito com esse motor, inclusive lançando o Pajeira com ele. Essa Pajeira Sport, se tivesse o 4M40, seria carro disputado hoje no Brasil. Mas tem o 456, é carro que, como esse em questão, é pego em conta. pego em acerto. João Carlos, eu queria saber como conserta aquele problema de fechadura ficar fechando justinha. João, não tem conserto, cara. É comprar uma fechadura nova, original na Toyota, R$ 2.000 cada um. R$ 2.000. R$ 100, choro nem vela. R$ 2.000 e pouco, cada fechadura. Só que dura 20 anos. Aí você vê nos grupos, em internet, nos fóruns, os caras pegando uma fechadura xing-ling, tirando uma pecinha que desgasta lá, colocando a original com 20 anos. Olha, ficou bom. E tem gente que acredita. Um mecanismo com 20 anos desgastando, trocou só uma peça e ficou bom, uma peça xing-ling ainda. Então, João, cara, é fechadura nova, velho. Na camionete, no vídeo dela, da Iceberg, que eu mostro, quem está acompanhando sabe. É fechadura nova, beleza, meu amigo? Não tem outro jeito. Tem que ir na Toyota com o número de chassi e incomodar lá. se não incomodar lá, tem que ter uma pessoa que posta a peça no Japão e mandar vim. João Carlos, novamente, como fazer a troca do fluido de freio da Hilux modelo Garboso? João, troca de fluido de freio é todas iguais, cara. Você revisa o sistema, principalmente a parte hidráulica do sistema de freio, com a parte hidráulica, hidráulica do grito. Cilindro méfio, flexível, esse aparelho de pinça e cilindro, esse cilindro que vai trazer, o famoso burrinho e a bala equalizadora de carga. Não tem vazamento, está ok. Aí você faz o quê? Coloca o fluido novo, faz o melhor, tira o reservatório, lava, coloca o fluido novo, faz a sanguínea nas quatro rodas, incessantemente, até que o fluido novo sai nas quatro rodas, sai para andar carro e vai trocando até que sai tudo novo. Beleza? Mas lembre-se, troca de fluido, de freio, se existe uma troca de fluido que revela defeito, chama de fluido de freio, quer dizer, está tudo paradinho, as sujeirinhas todas certinhas nos seus devidos lugares. Vou falar uma coisa meio zerbística aqui, mas é verdade, quem é mecânico sabe, está lá parado, você deixa, funciona. Você tirou para fazer a troca ali, que é o correto, você, rapaz, daí um pouco começa a não dar freio, uma sujeira em top, uma sujeira solta de alguma tubulação ali, entra num caninho ali no lugar e não veda, é impressionante. Então, João Carlos, e não faça em casa, tá, meu amigo? Não tem que levar uma mecânica, tem que procurar uma mecânica para fazer, beleza? Tem que procurar, cara. Eu ensino vocês aqui a entenderem o funcionamento das remanentes, não vocês querem fazer em casa, até porque vocês sabem que eu não sou partidário de fazer uma bução em casa, pelo perigo que tem. Vocês não têm as ferramentas de segurança que tem aqui, beleza? James White, o Zé Galego, o nosso TI do canal, o nosso suporte de TI desse canal. Então, se tiver um transplante com um motor um KZT, parece que para com essa fome de chaleira, será? Aí o Zé Galego, só se for um KZ, tudo bem. Se não, o MW, concorda comigo? Aí começa a discussão, o Vc da Carolina, o Zé Galego, o James White e o Cedric Soares. O Zé Galego, se eu te contasse, você não acredita, cara, é que eu não gravei porque estava lá no nosso bombista, mas um Alpajero Sport com um motor de SW4. Ele devia ter filmado, cara, ele devia ter filmado, o carro, devia. Estava lá fazendo bom e bico, mas o motor era de SW4 para resolver o problema de crescimento. Ninguém aguenta esse motor, esse monte de, de receita de kit de gelo de internet aí. Guerreiros, olha, eu falo, infelizmente, eu gero o motor 456, é bom da Bitsubishi? Pronto, milionário falando. Então pronto, gente. Jonas de Almeida, tem uma 2006 com 225 km original, está comigo desde 2012, nunca troquei peças do motor, porém faz uma insensão anual de rotina. Então, gente, o Jonas está aqui, o sortudo a exceção que confirma a regra, toda regra tem sua exceção. E o Jonas de Almeida é a exceção que confirma a regra. Qual é a regra? O motor 456 é ruim, ele deu sorte, conseguiu comprar, tem uma que não dá problema. Cara, olha, eu vou te falar, parabéns, continue assim, mas 80% desse motor dá problema. O Dimas, que me disse o bicheiro, já falou que tinha desembunimento que dá problema. Está pronto. o Cedric Soares concorda. É ou não é, Cedric? É verdade. José Reis, trabalhei com o Toyota Corolla 2010, quase 400 mil quilômetros, só satisfação. Não sou o famboy da marca, contra fatos, não tenho argumentos. Concorrer com o Toyota é como barriquelo resfriado com concorrência. O barriquelo pede chinelo, né? Aí o pessoal fala assim, ah, que o pé de chinelo correu 475 mililitros prêmios, fez não sei o que, acertador de carro, e bababã, bababã. Ah, pá, o cara que aceita aquele grande prêmio da Alcântara de 2002, aquele do hoje não, hoje não, hoje sim. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável. Ele deixa o cara passar no último 10 metros pra chegar na elite, pra cruzar em primeiro. O cara que faz isso não merece respeito. Não merece respeito. Olha, gente, perdão da palavra. Não interessa. Pessoa no dinheiro. Ah, que eu vou... Que vem com sanções, que vem, eu vou ganhar essa corrida. Aquilo foi um... A gente, né, é... Começando os anos 2000, eu lembro de assistir essa corrida lá na... No começo da oficina, no atleta de 14 polegadas. Tava aí o meu irmão, assim, lá lá assistindo a corrida. Quando ele foi... Quando a gente se abraçou pra gritar, iiii, vamos escutar a musiquinha, iiii. Aí, eles ficaram afastados. Depois daquele dia, nunca mais que eu respeitei esse cidadão, esse barriqueno. Pra mim, como dizia o cacete do planeta, saudoso cacete do planeta, é o pé de chinelo. É um pé de chinelo. E ainda mais, já precisou se concorrer... É, concorrer com o Toyota, é o barriqueno correndo com os outros com resfriado ainda. Ele já é ruim com resfriado ainda, entendeu? Ah, mas a primeira vitória dele se deu de décimo oitavo e ganhou. E chorou que nem uma moça do pódio. Não, para, para. Não, não respeito, não respeito. Aceitar, ser capaz do alemão lá, outra coisa que eu não concordo, Schumacher ser melhor, entrar e... Schumacher nunca foi melhor piloto. Schumacher, Alonso, nunca foi melhor piloto. O Fernando Alonso, os três últimos escândalos da Fórmula 1, ele está envolvido nos três escândalos. Nos três escândalos ele está envolvido. Aquela fraude do grande prêmio de Singapura de 2008, bater de proposta, não sei por que não foi cancelado aquele grande prêmio, se aquele grande prêmio é cancelado, o Felipe vai ser campeão daquele ano. Aquela investigação, aquela espionagem entre Maquillari e Ferrari, ele é envolvido e teve um segundo lá e sem falar que a Renault, que ele foi campeão em 2004, 2005, era carro fora do regulamento, por causa daquele Flávio Briatore lá, ou seja, que era o chefe da equipe e aquele cara era bandido, de 94, 95, quando o Senado estava vivo, ele falava que o carro da Benetton estava fora do regulamento e a Renault é só a Benetton com dois nomes. Então, gente, não respeito esses caras, nenhum desses três, Alonso, Schumacher e Barriqueno. Não respeito, não respeito, beleza? Beleza. Jorge Veiga, Netão, mudando de barro para tijolo, amortisseuróf, choque no caiava, para o ano de 2001, qual seria a especificação de melhor marca? Jorge, cara, você está comparando produtos totalmente diferentes, cara. Totalmente, não tem nada a ver. Ambos são amortecedores, mas a proposta é outra que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você quer manter a originalidade, caiava sem dúvida alguma. Na sua caminete 2001, também caiava. A minha usa caiava. não, a minha usava caiava da revitalização e eu coloquei os offshocks. O offshocks é um amortidor de alta performance. Então não tem nada a ver. A caiava tem a qualidade original, o offshocks é de alta performance. Qualquer um dos dois que você coloque vai ser show de bola. Beleza? Quer originalidade? Caiava. Quer alta performance? Offshocks. Luciano Soares. Muito bom mostrar os tropeços também, afinal, afinal, esteja onde estiver, eles estarão conosco. Isso é vida normal. Lá no vídeo da Arte Charmosa, né, guerreiro? Claro, guerreiro, isso acontece. Mas aquela queda foi causada pelo Mickey. Isso eu tenho certeza. Viu? Ele falou, foi você que me derrubou. Não foi, não foi, eu não fui. Vem de lá. Não foi, eu fui. Vem de daqui, foi daqui. Vem de lá. Ele faz assim, e me joga para trás. Vem de lá. Não, vem daqui. Ó, de lá. Não foi de tropeço, não foi de tropeço, não foi, eu não foi, eu não foi, eu não foi de mulher, não foi de tropeço, não foi de tropeço, não foi de tropeço, não foi de tropeço, não foi de tropeço. Tique. Tá bom. Tique, não foi de tropeço. Que fase, Tique. Ele ligou o botão de dois esquinas aqui. Tique. Tique. Vou tirar a pinha. Pronto. Pegou a pinha da minha mão. O que é 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 O que é que eu lato para? Eu vou ficar pica Pegou a pilha? Mostra a pilha que você pegou lá. Aqui a pilha. Aqui, ó. Não foi eu, não foi eu, não foi eu, não foi eu, não foi eu. Dois mil anos depois. Não foi eu, não foi eu, não foi eu, não foi eu. Mauro Fadog, gostei da solução do pós-revitalização e da atitude madura e honesta da oficina. E de quebra, manteve a transferência de sempre. Parabéns também para o dono da camionete que soube dialogar e também seu ganhando. Bons exemplos para todos. Ótimo vídeo, vai muito além de mecânica, Netão. Mauro, beleza, você está fazendo a escola com o Cedric, né? Muito obrigado. Pessoal comentando o vídeo do sábado passado, né? Vocês viram, o protocolo Águia deu problema numa peça que a gente usou. Aquilo que eu expliquei numa live dessa semana. Gente, de quem é o lobo? De quem é o lobo se deu problema? É meu e do dono da camionete. O Braga foi, nossa, soube dialogar. Essa é a palavra. Ligou, trocamos ideia, pensamos em algumas soluções. E ele falou, vou levar e vamos resolver aí. Tossemos aqui, guerreiro, está lá. Graças a Deus, deu tudo certo. Gente, quando dá um problema, já falei no vídeo passado, vou repetir. Quando dá esse tipo de problema, não adianta você querer arrumar confusão. Se você quiser arrumar confusão, você vai arrumar confusão. Você não vai arrumar sua camionete. Aí você, qual é o seu objetivo? Você quer arrumar sua camionete ou arrumar confusão? Pronto. Se você quer arrumar confusão, você vai arrumar confusão. Se você quer arrumar camionete, você vai arrumar camionete. Não adianta você vir fazer vídeo de internet e reclamar e coisas do tipo e ter um absurdo. Não. Então, é um incidente, isso é um incidente que, infelizmente, aconteceu. Já na ICBR, já fiz o recalque. Já troquei o secretor, porque tudo, já não dava problema. Beleza? E aí, você conversa, você cede alguma coisa. Oficina cedeu bastante. O Braga cedeu alguma coisa. Chegamos no denominador comum. Ele veio, fez o serviço. Eu pedi três dias de serviço. Fiz com um dia e meio. Ele chegou aqui às cinco horas da tarde. Quando ele estava aqui. Nós ficamos o dia inteiro aqui, inclusive no horário de almoço. Fora de hora. No outro dia de tarde, ele saiu. Beleza? Então, é assim que funciona, Gui. Os problemas acontecem. Beleza, Mauro? Tamo junto, cara. Beleza? Tamo junto. Tiago Nair. O problema do Diago 200 é a relação que é muito curta. Em cem por hora, o motor já está em alta. Mas, para o outro lado, ela anda do tapete caipina, não tem igual. Tiago, cara, eu também. É um dos fatores. É a relação curta. Mas, o modelo Garboso também tem relação curta. A cem por hora, você já está a 3.100 rotações. Elas têm quase que praticamente uma relação bem parecida. Só a relação que é parecida, Guerreiros. Os câmbios são totalmente diferentes. Só que essa caminhonete tem vários fatores. Também um dos fatores que faz ela aquecer é o bito injetor. Segundo a 4 rodas, o bito injetor dela goteja, não pulveriza, goteja. Aquele óleo de iso que goteja ali na anticâmera, ele se incendeia, certo? Ele se incendeia quando há explosão no motor. E esse incendiamento ali, a anticâmera, super aquece e faz o motor trincar. Faz o cabeçal trincar. Portanto, essas caminhonetes de 456, além de tudo isso que foi feito, você tem que manter os bitos sempre calibrados. E se você faz aí a cada 80, 100 mil, você manda calibrar o bito, beleza? Ou dependendo da troca acreditada que é 50 mil, você troca, manda calibrar o bito delas. Entendeu? Eu não diria que tinha relação, porque o modelo garboso tem a relação bem parecida e não aquece, beleza? Mas não vou dizer que isso não contribua. Não direi que isso não contribua com todos esses outros fatores. Radiador ruim, motor arcaico com bastante parafernália, acessório ali marginal ao motor para tirar potência. Um motor que já era fraco, colocou-se acessórios para aquele HPE, um modo de potência, turbina. A água do radiador que já esquenta, vai na turbina para esfriar a turbina, que volta lá em altíssima temperatura. Enfim, diversos fatores nesse caminhonete. Diversos fatores. Tony 675, tive um prejuízo com essa brincadeira da Freelander 2 Diesel. Eu estava voltando do trabalho e ela parou e não funcionou mais. Resumindo, tinha água no tanque, limo, queimou a bomba de baixo e enferrujou a bomba de alta. Filtro de diesel que tinha trocado nem mil km foi para o espaço. Graças a Deus, os bitos só estavam sujos. Comprou com a hard diesel? Faz o que o mecânico disse, baixa o tanque e troca os filtros. Guerreiros, ele falou isso naquele vídeo lá da SW4, que eu mostro o cheiro do tanque. Guerreiros, um depoimento de um inscrito nosso. Calma, amigo. Um depoimento de um inscrito que sofreu por não limpar o tanque, não pós-compra. Está aí. Aí, Guerreiros, o mesmo jornalista que fala que freio de campana não suja na traseira, não tem o que sujar no freio traseiro, que não se troca óleo de câmbio, ele é o mesmo que fala que não se limpa de tanque. Ele fala que não se limpa tanque, o famoso Boris Burns. Ele fala claramente que o tanque não se limpa. Não, maluco, Guerreiros. O que ele quer? Quem segue? Não, o pior é que ele é jornalista velho, cara. Não estou falando que velhice é defeito, gente. Eu não estou criticando a idade dele. A Bíblia fala que as cãs são os motivos de honra dos mestres. Cãs, os cabelos brancos. Não estou criticando a idade dele. Eu estou falando dele é velho, é um jornalista antigo, das redações dos jornais Estadão da Vida, das Quatro Rodas da Vida. Entenderam? E teve programa no SBT já e tudo. E fala um monte de bobeira, cara. Um monte de bo... Epa! Coisa inútil. Um monte de inutilidade. Não está falando palavrão. Não pode falar palavrão, né, amiga? Não pode falar palavrão. Não, Jesus não criou, não pode. Jesus não gosta. Jesus não gosta de palavrão, né? Viu? Foi ele que falou, amiga, aqui, ó. Seu filho. Então, gente, um jornalista... Cara, ele, para mim, é a maior picareta de todos. Sabe por quê? Porque quando ele disse que correr dentada não é para trocar o tensor junto, ele citou a Schaeffer, só que a Schaeffer falou que ele estava mentindo. A Schaeffer falou, não, a gente não... A gente não preconiza isso aí, não. Isso aí não veio daqui, não. E a gente não duvida da honestidade dos mecânicos, não. A Schaeffer falou isso numa carta aberta para ele. E o que ele fez? Nada. Ficou por isso mesmo. Então, o que acontece? Ele está... E outra que ele... Ele é bacana. Colecionador de carro. Tem coleção de carro. Compra Mercedes. Deve usar pouco tempo. Um ano, dois anos, já troca de novo. O cara é funcionário, entendeu? E fica dando conselho para você acabar com o seu carro. Não sei o que ele quer com isso. Mas, enfim. Tem os canais aqui. Tem o depoimento dos inscritos. Você escolhe quem quer você. O lobo é seu. O lobo é seu. O lobo é seu. Senta, meu filho. Tá bom. Vinícius 1519. Netão. É deus quadrada, radiador limpo, bomba d'água nova, senta hermostática. E quando anda, bota a água fora. Por um suspiro do reservatório. Pelo suspiro do reservatório. Será que é que é uma sorte? E esquenta, é claro. Vinícius, cara, sem ver a caminhonete é difícil. Mas eu vou falar para você que eu aposto que é o cabeçote. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Cabeçote com problema. Aí, nessa idade que já está essa caminhonete aí, você fala o seguinte. Já manda trocar. Não vem com recuperação. Você viu na internet. Que o cara... Ah, não. Tem um cara aqui que trabalhou na fundição, na CSN. E ele sabe fazer uma fundição metálica lá. Que ele acha estranho. A trinca. Ele faz um saravá lá. Não sei quem. E na hora que o comentário está ralem passa, eles... Não! Qual o cabeçote novo? Não faz... Ou então você gasta de novo. Tem uma maroc aqui fazendo serviço. Olha só. De cabeçote também. E eles... Caminhonete comprada de um gerente banco. Com procedência. Um cliente... Quem está usando ela agora? Conhecido nosso. O cara que cuida da caminhonete. Que faz reviso. Faz revisão. Não dá pau na caminhonete. Que ele precisa dela para trabalhar. Caminhonete dá problema de motor. Deu problema de motor sem nada. Com duzentos e poucos mil. Vocês estão vendo por que essas caminhonetes são assim? Gente, não é eu. Aí sabe qual que é o... 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 O cabeçote dela. Da Maroc. Hoje. Está na faixa de... Sem ser original, né? Hoje não é 33 mil. Se eu não me engano. 38 mil. Um bom de marca boa está na faixa de 8 mil. Aí tem o Xing Ling na faixa de 5. E o cara cobrou 4 mil para recuperar o dele. Eu falei. Você está ficando maluco? Recuperar? Quatro e 500 cobrou para recuperar. Não falei nada disso. Você vai recuperar não. Pode por novo. Em breve vai ter vídeo de cabeçote de Amarok e de Pajeiro Esporte. Aí vocês vão entender por que essas caminhonetes tem essa fama. Porque uma caminhonete como essa que não deu problema. Não dá pau. Não dá nada. Estraga o motor. Beleza? Fala, Marão. E para encerrar o Pergunte de Macandre Tentão de hoje, ele mesmo. Ele mesmo. Tadre Willian 97. Agora ele fez o comentário tradicional dele. Sabe passado ele ficou... Baixou o Dimas dele e ele ficou tirando onda. Agora ele fez o tradicional. Ele falou assim, ó. No contexto sobre garantia de peças, acredito que nenhuma fábrica faz uma peça com defeito de propósito. Estamos sujeitos a ter problemas, inclusive com peças originais. Cabe aos proprietários de veículos e em geral a inspecionar seu veículo todos os dias ou verificar sempre que for sair. Se não tem nenhum líquido, exerir embaixo do carro, enfim, um vazamento. Ainda mais se for restringir como é o nosso caso. Exatamente. Gente, eu falei até na live, né? Mas, gente, eu não estou falando aqui que... Quem tem caminhonete, você tem um poder aquisitivo acima da média. Fato. Beleza? E aí, esse poder aquisitivo, ele não tem um custo, né? Vai ter uma condição mais cara. E falou o W7 certinho. Então, tem que cuidar bem cuidado. Então, é uma condição preventiva sempre. E peça. Tirando peça falsificada, que aí sim, o cara tem, faz com propósito, dá problema. Como eu sempre já falei em vídeo pra vocês. Gente, tem a peça genuína, tem a peça original, a primeira linha. A segunda linha e a falsificada. A pior de todas é a falsificada. É a falsificada. É impressionante. Aí, essas marcas que não tem compromisso com a qualidade, vamos... Uma explicação aqui. Uma explicação. Bem, bem lúdica. Bem coloquial. Vamos supor que uma junta precisa de uma densidade de borracha de 97 polímeros. Vai ficar boa a junta. Inventando aqui. Tô inventando aqui. Senão vai aparecer algum juninho aí falando que a tabela periódica não tem o que eu tô falando aqui. E aí, uma marca premium, ela coloca lá na junta dela, coloca 99 polímeros. 110 polímeros. Coloca acima. Pra garantir. Uma marca inferior, vai colocar 90, 89, 95. A tolerância, qual que é a tolerância? A tolerância... Eu tava fendo isso acontecer, meu filho. Tá. Eu vou entrar. Deixa eu sacar o meu botmuto. Pelo amor de Deus, não tem o que desabar. Fatiqueza aqui, gente. Aí, vamos lá. Retornando o raciocínio. E aí, essas marcas sem compromisso, marca segunda linha, vai lá na portaria lá do Invento e fala qual que é a tolerância. O ideal é 97, a tolerância é 89. Não, põe aí 85, 89,5. Fala que vai ter o calor, que vai... Entendeu? Estão entendendo a argumentação? Então, tem um nível ali que precisa ser trabalhado. As marcas pés excedem esse nível e as marcas pés de rato trabalham abaixo dele. Propositalmente, pra diminuir o custo de produção e assim fazer peças mais baratas pra concorrer no preço. Aí, o que acontece? Algumas dão certo. Algumas dão certo. Outras, teve junta aqui, guerreiros, de vazar no funcionário. Teve junta de cabeçote, tampa de válvulas, de vazar no funcionário. Teve junta de marcas aí, de cabeçote, de você dar partida e ficar saindo água assim, no ladinho ali assim, ó. Em cima da junta. Então, tem, sim, algumas marcas que não tem compromisso com qualidade, ou melhor, eles trabalham no limite pra baixo. No limite mínimo, no limite inferior de qualidade, eles trabalham ali e arriscam a sorte. Aí, são milhões, milhares de carros, tem pessoas que não ligam. Vê o vazamento ir lá e vai embora, toca o pau e vai embora. A grande maioria, a grande maioria, a grande maioria das pessoas não ligam. Por isso que a gente tem que trabalhar com peças de qualidade, originais. Não adianta você ficar procurando na internet, guerreiros. Peça, eu já peguei enrolamento dentro de caixa original, falsificado aqui. E você só descobre depois da pior maneira possível, quando a peça dá problema. Entendeu? Não funciona. Tem que ter fornecedor, fornecedores. Vocês viram a apreensão de enrolamentos falsificados? 20, 15, 20 milhões em reais de enrolamento, vários. E assim, aí segundo a matéria, os rolamentos custavam 20 avos do valor. Pega o valor do rolamento e vem por 20. Esse seria o valor de venda. É claro, aí está escrito lá INA. É que eu vi, eu vi INA, eu vi FAG, COIO, SKF. Não, COIO não vi não, eu vi SKF, FAG. INA, INA eu vi também. Bastante marca conceituada de rolamento. E aí você põe, não é INA, FAG, não é que tem problema. Não é o mecânico. A vez, guerreiros, o mecânico, se você também não souber identificar uma peça boa, como eu já ensinei para vocês aqui, principalmente a parte de qualidade, uma peça boa, guerreiros, tem um, tem qualidade, lubrificante. Eu já peguei o grande pé de rato aqui, que o rótulo já vem escapando já. Esse rótulo aqui, ele já chega, se tira da caixa, ele já está só no meinho segurando aqui. Por quê? Porque até na embalagem o cara economiza. Você pega um trem de qualidade, olha só. Você joga fora, vai lá no início, está lá com mão ainda. Entendeu? Então, aí, uma marca que vai lidar com preço e linha de produção são de milhares de itens. O que der para cortar, vai ser cortado. Beleza, guerreiros? Portanto, peça, cara. Tem peça que começa e no começo ali dá problema acima da média alguns itens. Outras peças vão se corrigindo, vão melhorando a qualidade. Vai melhorando o fornecimento, enfim. Então, tem tudo isso no contexto, beleza? O, como sempre, W97 foi feliz neste comentário. Só a passada ele não foi não, né? Foi chato. Foi fático, né? Por quê? Porque ele falou da garbosa. Ele falou que foi fático, então. A garbosa falou que é fático, que é garbosa? Ele que falou que era fático. É garbosa? Você quer me derrubar? Você está querendo me derrubar? E desta maneira, nós ensinamos mais um Pergunte ao Meccano, né? Então, eu e o Meccano comigo! 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 Guerreiros, família, nosso marco patrimônio. Estamos aí. Para a verdade, o vídeo de sabadão, sortido com o vídeo, você não esperava, né? Tão sortido assim, né? Você esperava? Não, né? Esse foi sortidão, hein? Vídeo de sabadão. Esse fez de usar o vídeo de sabadão, tem que ser sortidão. Esse foi sortido. Pintura da fachada, a ralho com cinza, ajustando o carro pelo inmetro, fazendo socorro, visitando o Tico. Abraço, Fabiano! Abraço, Fabiano, lá de Pombal, né? Abraço, Fabiano! E tudo, Guerreiros. Beleza? Show de bola. E aqui, ó, gravando com a bolha do comandante agora. É. Beleza, Guerreiros? Então, é isso aí. E assim, mas esse domingo não tem vídeo. É. Não consegui gravar o vídeo do manual da Prado. Guerreiros, tô dando uma correria santa. Deixa eu mostrar pra vocês a correria santa aqui. Olha só. Eu gosto de mostrar assim pra vocês. Olha aqui, a correria santa, como é que tá. Olha aqui. A Amarok que eu falei pra vocês do cabeçote. Triton. Revisão brutal. Vai ter o vídeo dela. Hilux, incrívelmente cinza. Começa a revisão amanhã. Aqui, o cabeçote 4D56. A Apageira Sport Prata, que eu falei pra vocês, que eu vou explicar algumas coisas desse cabeçote. Também tá aqui sem o cabeçote, certo? A Hilux, aquela bandeirante verde, veio fazer a revisão de mil quilômetros, reajuste essas coisas. O Corsinha de 50 mil quilômetros tá aqui fazendo revisão. O pessoal não acredita que esse carro tem 50 mil quilômetros. Ela 98 foi comprada do zero, tá até hoje aí. Estrada Revisão Brutal tá aqui fazendo. E assim vai. Beleza, guerreiros? A Verdurão, a Hilux Cabine Simples e todas essas caminhonetes que vocês estão vendo aí. Show de bola, guerreiros? Então, desta maneira, a gente encerra mais um vídeo do PDA, do seu canal de caminhonetes classe A. Você fez de propósito. Você fez de propósito de novo, Miki. Você fez de propósito. Não, vai encerrar o vídeo legal. Águia Automecânica. O Gabriel vai até acudir aqui, ó. Vixe, caiu todo mundo. Águia Automecânica 4x4. Respeito com você. Respeito com sua perna negra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Vou ficar deitado aqui. Quero ver ele me derrubar deitado. Pronto. Se eu ficar de pé de novo, ele derrubava de novo. Pronto, fica bem deitado, então. Eu mesmo ia derrubar de novo, só pra encerrar o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pronto. Pronto.